O seguinte, esse rapaz está perdendo com a construção aqui, caminho de eu ir para a chacrinha ali, né? E o vento passou e arrancou o sino dele tudo, rapaz, só ficou uma areazinha ali, ó. E aí ele vai precisar de umas telhas aqui, tá precisando das telhas, né? Cobrir aqui, tá vendo aí, ó. Só que essa aqui já é outra, né? Destruído, tudo destruído. Moeu. Estrutura de... Estrutura de mais de 200 mil. Acabou tudo. Olha, estamos aqui na escola Edieb, Creusli. Veio da tempestade, olha o que está feito pela nossa escola. Quebraram, olha. Olha a nossa escola. Regaçaram a nossa escola esse vento, olha aí. O resultado da chuva que ainda está acontecendo. Lancou todo o fogo. Olha, essa é a nossa escola Edieb, Creusli e Sousa Ramos. E a escola ainda está despedaçando ainda. Meu Deus do céu, esse vento. Olha. Olha a escola. A chuva está demais aqui. Vou mostrar para vocês. Quebraram a porta também. A chuva quebrou tudo aí, ó. Quebrou a porta, ó. Olha o estrago. Regaçou. A porta não tem condições mais, ó. Nem de fechar. Ela fecha mais, ó. E a chuva está acontecendo. A gente não sabe o que vai fazer. Porque ela regaçou muito a escola. Muito.